E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? É, gurizada! Como todos sabem, estamos passando por um momento muito difícil aqui no Rio Grande do Sul Logo nós que traz notícias boas, paisagens lindas aqui do Rio Grande do Sul Trazemos um pouco de tristeza e aflição aí pra muita gente O Rio Grande do Sul passa pelo tempo chuvoso Pelo momento de muitas chuvas É um temporal que a gente pegou aí nessa semana que passou E todo o Rio Grande do Sul, todo o nosso estado está por aqueles momentos que Todo mundo quer que passe rápido, quer que voe rápido Mas é o estado que é batalhador, a galera ajudando aí, contribuindo Vamos sair dessa, pessoal, vai sair dessa Nova Petrópolis nesse momento Tudo tranquilo, a gente está no centro da cidade O interior onde a gente mora ficou um pouco fechado, ficou um pouco isolado Então a gente veio pra cidade Porque a gente não tinha como entrar e sair de carro Agora a gente vai tentar descer lá, ver como é que está E a gente vai bater um papo com vocês Vou começar a gravar a nossa parte ali do interior A gente está fazendo outro trajeto, mais longe É uma coisa que a gente fazia 15km, agora estamos fazendo 30km É só pra ir Então não está dando pra gente ir todo dia no interior e estamos ficando pela cidade Mas daqui a pouco está tudo resolvido, tudo vai passar, tudo vai ficar nos conformes E a gente vai, se Deus quiser, superar tudo Eu sei que as perdas, o pessoal perdeu familiar, perdeu casa, perdeu tudo A gente vai curar essa dor e recuperar tudo, se Deus quiser Com a força de Deus, Deus na frente, dá tudo certo Então vamos pro vídeo que a gente vai bater num papo bem legal Pois é, gurizada, tempos difíceis por aqui Estou aqui no centro da cidade de Nova Petrópolis Vou mostrar como é que está o centro da cidade pra vocês O centro da cidade, graças a Deus E a cidade em peso em Nova Petrópolis Tirando o interior, não só o nosso que a gente mora Mas tem interior muito afetado São José do Caí Uma das áreas mais afetadas aqui da região de Nova Petrópolis Por quê? Fica na beira do rio Caí Então, toda a parte de São José do Caí Parte baixa Foi tomada pelas águas Água, lama, entulho O que o rio pôde trazer Jogou dentro de São José do Caí São Sebastião do Caí Uma cidadezinha vizinha daqui Estado de calamidade pública Alagou toda a cidade Uma das maiores enchentes já registradas Estão dizendo que é a maior enchente registrada no estado do Rio Grande do Sul Que nem você está acompanhando aí Nas mídias e nas redes sociais No Rio Grande do Sul Hoje, quase todas as cidades foram afetadas por esse temporal Por essa enxurrada Muita chuva que caiu por aqui A linha Brasil baixa A linha Brasil fundos por ali Interiorzão Foi afetado demais Tem gente sendo resgatada por helicóptero Tem um helicóptero na cidade voando Já, eu acho que já contei uns 30 voos só hoje de manhã Tentando e tirando gente de áreas remotas Que o pessoal virou quase índio Só tem água e fogo Sem energia, sem internet Sem sinal telefônico, sem nada Vários... Sentido gramado Duas barreiras gigantes caíram Pista cedeu E a cidade de Nova Petrópolis Ela ficou intransitável Ninguém sobe, ninguém desce Ninguém saia da cidade Agora tem algumas partes ainda abertas Mas só parte interior E só para veículos especiais Veículos de resgate Outra coisa Ninguém consegue trazer ou levar mantimentos para algumas áreas Vemos os mercados de pastilheira vazia De freezer vazio Açougue sem carne Ou com minoria de carne Frutas e verduras Poucas Pois só o que consegue chegar dos pequenos produtores daqui mesmo Pois ninguém consegue descer a serra para ir até o Seasa Ou até mesmo os frigoríficos subir aqui para a região Até mesmo os frigoríficos daqui Não conseguem ter abate tanto de carne Por quê? Porque não consegue chegar o boi, o porco, a galinha Para chegar aqui em cima na serra Gasolina Eu rodei todos os postos da cidade Todos Todos os postos da cidade Não tem Por quê? Porque quando foi o primeiro dia de temporal Todo mundo correu para os mercados Para encher os carrinhos de comida e levar para casa Que eu não sei porquê Não sei se o mundo estava acabando Mas os mercados estavam lotados Todo mundo comprando E levando para casa Não sei se o pessoal estava esperando o quê Posto de gasolina também No primeiro dia de temporal A gente enfrentou filas e filas Para poder abastecer o carro O nego enchendo o tanque de carro O nego levando o gasolina em tambor Não sei para quê Porque ninguém conseguia sair da cidade O pessoal dos bombeiros Prefeitura Alertou para não encher os tanques de gasolina Não pegar gasolina O pessoal só pensa no bucho deles Só pensa no deles Mas para que eles queriam tanta gasolina no carro Se eles não conseguiam sair da cidade Para rodar dentro da cidade Porque a cidade é uma da cidade que não foi afetada Nova Petrópolis não foi afetada Na região do centro da cidade Bairros não foi Mas o pessoal já garantiu o nicho Então em Nova Petrópolis Não tem combustível nenhum A não ser o diesel Ainda tem diesel Poucos Tem posto de gasolina Que nem esse daqui da Petrópolis Que está fechado Tem o Ipiranga lá na frente Que está fechado Por quê? Porque não tem mais combustível Não tem um pingo de combustível E foi alertado para não exagerar Os combustíveis Para sobrar para o pessoal dos resgates Para sobrar para o bombeiro Para sobrar para a ambulância Para sobrar para o pessoal que está indo buscar a gente isolado Mas não Ninguém pensou nisso Ninguém pensou no próximo Só encheu deles Agora está faltando combustível Para todos que não tem Até mesmo para os resgates Se faltar para eles Vão ter que trazer de fora Entendeu a lógica? Mas graças a Deus Por aqui está tudo tranquilo Nova Petrópolis a cidade Está tranquilo Estou descendo para o interior agora Ver como é que está o nosso interiorzão Ver como é que está a nossa região Porque o interior nosso Lá onde a gente mora Foi um dos menos afetados Só o que afetou Foi a estrada Estrada não tem mais A gente vai conseguir descer agora A gente vai fazer quase um rali Estamos quase fazendo trilha para descer para lá Depois de quatro dias que a gente está por aqui Três, quatro dias A gente está indo lá Para ver como é que está o pessoal E levando gelo Para botar no freezer Para botar uma carne no gelo Porque não tem Energia De jeito nenhum Não tem energia Não tem previsão para voltar Ninguém sabe o quanto vai voltar Porque o próximo O outro temporal que teve O anterior Passou oito dias sem energia Esse foi pior Então vamos aguardar Para ver quantos dias As BRs e as entradas de Nova Petrópolis Estão tudo fechadas Centro de Caxias Gramado Para onde você for Está fechado Aqui da Centro de Papicara Café A Centro de Dezesseis Que é essa que a gente está descendo A gente vai subir para cá Está fechada Cedeu barreira Centro de Caxias do Sul Já estava em meia pista Agora piorou Caiu em outro lugar Então Vai demorar muito Os interiores Que era a área de acesso Era a área de escape Onde eles descia Era um lugar que tinha Para poder chegar em Caxias do Sul Não tem mais Acabou As estradas acabaram Galópolis Sentido Caxias do Sul Que é o município de Caxias do Sul Caiu para lá também Então não tem como Ir para Caxias Por ali Vale Real Feliz Bom princípio Essa Esquece Algumas partes alagadas Algumas partes O Rio levou Algumas pontes Não existem mais As pontes que tinha de acesso Sentido Linha Nova Que é onde a gente está sentindo agora Não tem como passar Só até Linha Nova Feliz E Linha Nova Interditado Então Que nem a Defesa Civil O pessoal do governo falou Não adianta pegar a estrada Está tudo fechado Até o aeroporto Que é onde tinha O pessoal baixar Está fechado Até segunda-feira Nesse segunda-feira Consegue baixar a água E também O nível do rio Lá para baixo Continua subindo O rio Lá no Guaíba É o pessoal de Canoas Pessoal de Lavataí Pessoal de Porto Alegre Cachoeirinha Tem até minha família Que mora em Cachoeirinha O nível da água Subiu muito rápido O centro da cidade De Cachoeirinha Centro de Canoas Essas cidades São muito Afetadas Tem muita água E ainda tem muita água Para descer até lá O Vale do Taquari Que é o vale Quando pega o rio Taquari Recebeu muita água Em cidades afetadas Como Lajeado Monsum Pessoal de Santa Maria Tem muita cidade Que nós estamos Desse jeito Como você está vendo Nas estradas O que não cedeu Abriu buraco O que não abriu buraco Caiu barreira E aonde não caiu barreira A pista Desceu Foi embora A estrada desceu Foi embora Essa é a situação Do Rio Grande do Sul Você que está longe Não sabe a dimensão Dos prejuízos Que está por aqui Tem muita gente sofrendo Ver uma senhora De 80 anos Ou de 70 anos Sentada em uma cadeira Com um cachorro Esperando resgate Com uma água De quase um metro de altura Isso é desesperador Ver duas crianças Deitadas em uma cadeira Esperando socorro Porque a água está subindo Ou até mesmo Um bebezinho De dois anos No telhado Sendo salva Por helicóptero Porque a água Já está com quase Três metros de altura Só tem um telhado Isso é fazer Qualquer um Que tem coração Chorar A gente viu Um resgate Que o helicóptero Conseguiu salvar Uma pessoa E a outra Eles não conseguiram salvar Enquanto salvava uma A água Levou a outra Estava desaparecida Até o momento A gente não sabe A informação Foi localizada E tu vê Um familiar Tu sendo salvo E uma pessoa Da tua família Indo embora A água carregando Muita gente Agarrada em árvore Muita gente Agarrada em cima De carro De ônibus Tentando se salvar Os animais Os cachorros Os gatos Os bichos Tudo tentando Se salvar De qualquer jeito Vimos muitos vídeos De relatos De pedidos de socorro Os animais Os animais Ongues Tentando resgatar Tentando ajudar De qualquer forma Vi um vídeo E um relato De uma senhora Que ela só saia De casa Se sua cachorrinha Fosse junto Pois há mais de 10 anos Ela estava ali com ela E nunca abandonou E não era nesse momento Que ela ia deixar ela Para trás Então ela falou Que só ia Se a cachorrinha dela fosse E ela dando entrevista Com o repórter Com a cachorrinha na mão Dentro de uma caixa De transporte E ir embora Mas ela levou O ser que ela mais amava Que era a cachorrinha dela Não deixou para trás Tem muita gente Que não deixou para trás E tem muita gente Que não conseguiu salvar Vemos até hoje Muita gente Em cima do segundo andar Em cima de telhado Esperando socorro Porque não dá para salvar Todo mundo de vez Estão salvando As pessoas mais críticas As coisas que estão mais críticas Os lugares que estão Mais de difícil acesso Para os idosos As crianças Estão tentando priorizar Isso daí Então como a gente falou A gente já botou um relato Que a gente Graças a Deus Aqui Na nossa cidade Nós estamos Num lugar Num paraíso Eu sei que teve Muita gente afetada Também aqui na serra Como Gramado Canela Nova Petrópolis No interior Gramado teve morte Até o momento A gente soube Que teve Quatro mortes Confirmadas Em Gramado Nova Petrópolis Nenhuma Graças a Deus Até o momento Nenhuma confirmada Nenhuma pessoa Ainda Desaparecida Então a gente Está Graças a Deus Bem Tem muita cidade Que Está difícil Até mesmo De encontrar Água potável Para beber Então você Que pode doar Você que consegue Doar Alguma coisa Doe Deu um colchão Deu uma coberta Deu uma garrafa de água Porque Uma coisa Simples Como uma garrafa De água Está fazendo Muita falta Para muita gente Que nem agora Não tem nem combustível Tem gente Que ainda Está doando combustível Para os barcos De resgate E o pessoal Que está conseguindo Chegar No interior Estamos no interiorzão Olha como é que está Aqui o interior Estamos aqui Água Água tem bastante Muita água E muita lama Por aqui Aqui É o tragédio Que a gente fazia Todos os dias Descendo para o interior Então a gente Já chegou até aqui É sinal Que está tudo tranquilo Por aqui Nessa parte aqui O problema é lá embaixo O problema é ali no morro Ali A gente vai descer por aqui Vai ver se a gente consegue descer Porque na descida aqui Onde tem essa descida Caiu um barranco É Caiu um barranco Grande Grandioso Lá embaixo Ficou o rio Olha lá embaixo Lá embaixo O rio lavou tudo É Daquilo a gente está vendo aqui Só lama Pausa aí Para eu botar aqui Para você ver se for Lá embaixo É o rio Caí Lá naquele buraco Quando o rio Caí passa Onde fica o Vale Real Daqui dá para ver Só lama Onde a água abaixou E a onda Ela levou tudo E hoje está quente Você está louco Quente Hoje Amanheceu Daquele jeito Deu uma chuvarada de manhã Mas agora Vou te contar Vou te contar uma coisa Dá um solzinho Bom Se esse solzinho Ficar essa semana Todinha Do jeito que estava Do jeito que está Você fica desse jeitinho aqui Dá para o pessoal Trabalhar tranquilo A água abaixar E ajeitando as coisas devagar Mas nesse momento Parece que O solzinho vai ser Só até a tarde Depois da manhã O tempo vai estar melhor Um pouquinho também Mas A semana é para chover Não é de chuvas tão fortes É que nem choveu 300 milímetros 400 Em lugares choveu 260 Que nem Caxias do Sul Caxias do Sul Choveu 260 milímetros Aqui na serra também Chegou na parte dos 200 milímetros Muita água Muita água de verdade Bem aqui na frente Caiu uma barreira Se ajuntou O pessoal da comunidade aqui Meu sogro Meu cunhado Os vizinhos E vieram limpar aqui Cortar as árvores Que caíram Porque a prefeitura Não conseguiu chegar aqui ainda Eles vieram Cortar as árvores Essa barreira Está toda Toda caída Dá para ver Que ela está em cima Da alta tensão E aqui onde eles vieram cortar Tem muita água na estrada Dá para ver Que a barreira Está no meio da rua Tem um penhaço Aqui para baixo Né Olha aí Para filmar o buraco Olha esse buraco Aqui não tinha Esse buracão aqui Não tinha Era mais largo E tinha muito mato Olha o buraco Que ficou aqui embaixo E aqui Só em tudo Se fosse só essa Estava muito bom Mas lá embaixo Você deu A rua Para passar Tem que fazer rali Tem muita água Tudo virou cachoeira Né Aqui nessa Aqui quando No primeiro dia De De chuva Desceu muita água Tem até um buraco Cavando aqui também A gente tem que descer Muito devagar Com muito cuidado Que a gente Não sabe os obstáculos Que tem no interior Mas Sozinho hoje Veio para Para ajudar um pouco Se a gente fosse descer Por trás A gente ia rodar Uns 30km Mas eu estou com pouca Gasolina E eu acho que não vai dar Para fazer 60km Eu vou ter que me arriscar Passando por ali Para aquela rua Que cedeu Que a gente tem que subir Essa daqui também A gente subiu Essa daqui já Mas é uma rua Muito ruim E você vê que tem Muita água na pista É uma Uma terra que encharca Muito fácil também Qualquer chuva Está escorrendo água Para todos os lugares Imagina com Desse tanto de chuva A gente vai ver Quando a gente chegar Em casa Como é que vai ser A reação do pessoal Porque Já tem uns 4 dias Que ele não vê o Javi O Javi a gente levou Para a cidade também Levamos o Javi Andamos a pé Andamos 4km a pé Meu cunhado veio buscar nós 4km fomos Aí a prefeitura Conseguiu abrir um buraco Lá em cima A gente conseguiu passar Conseguiu subir De carro Por trás Dando a volta no mundo Para poder chegar na cidade Conseguir levar Para abrir para casa Quando você vê Você vê uma cachoeira Jorrando água Isso daqui Essa baixa aqui Era só Água Era só água Muita água Muita água Veja Agora Você já vê que a água Abaixou um pouco Não sabemos Como é que está A situação Nessas vias Que a gente conhece Muito bem Que a gente não desceu Para lá Mas eu acho Que o sistema Está bruto Está difícil Aqui ainda está tranquilo Que nem eu falei Para vocês Mas em algumas localidades Está horrível Muito ruim de acesso Mas Fazer o que É a natureza A gente não podemos mudar A natureza Não podemos mudar O tempo Aqui na frente É onde começa A parte mais crítica A parte mais difícil É aqui É aqui que começa tudo A rua começou a ceder Bem aqui Aqui já tem um buraco Grande O pessoal botou Um cascalho ali Já tem uns cascalho aqui Já tem uns bueiros Aqui que eles trouxeram Foi onde a rua Começou a ceder E é difícil De passar Entendeu? Outro passa devagar Outro passa com calma Bem aqui Bem aqui A rua cedeu Aí a gente não conseguia Passar Eles vieram Botaram uns cascalho aqui Deixaram os bueiros ali Que eles vão botar por baixo Porque aí está quebrando Bem aqui assim Quebrou lá em cima Isso daí foi só para Improvisar Para o pessoal passar Ali na frente também Cedeu Vamos ver como é que está Ali na frente Aqui tu só vê Barulho de água Aqui está cedendo Aqui É interior Caiu aquela árvore Em cima da fiação Aí Energia não tem Tá Fiação é Alta tensão Tá No chão E muita água Aqui também baixou Baixou muito Eles deram uma arrumada Para passar carro O carro baixo não passava Lá na frente Está muito pior A gente vai dar uma olhada Lá na frente Como é que está lá na frente Porque aqui Tinha baixado muito Estava muito baixo Muito baixo mesmo E a Libiane na frente A rua quebrou Aqui os moradores Ajudaram também Que a prefeitura veio Mas Não conseguiu arrumar Não conseguiu arrumar muito Porque não tem acesso No caminhão Não consegue chegar aqui Estradas não conseguem Chegar por aqui Mas olha como é que está A rua cedeu tudo aqui Isso aqui Tinha cedido tudo O pessoal veio Jogaram Com trator Com pedra Botaram pedra Botaram barro Barro Tem uns buracão aqui Mas É isso aí É interior Agora eu acho que está Até melhor Né Porque Isso aqui vão ter que tirar tudo E botar para Para fazer uma estrada nova Porque Isso aqui tudo cedeu Tudo cedeu Tudo cedeu E lá aquele buracão lá Mas cedeu mais ainda Olha como é que está Horrível o interior Olha o tamanho Da rachadura aqui Era uma estrada muito boa Essa parte aqui Mas Olha como ficou É isso aí Vamos tentar passar Porque eu acho que Dá para passar um pouquinho Tem que ser bom Tem que ser bom De direção Porque Se não Tu não consegue passar Mas passamos Aqui está quebrando também Já dá para ver Que está quebrando Mas agora Está melhor É A gente está um pouco isolado Mas agora o pessoal Deu uma arrumadinha E Graças a Deus Não conseguiu passar Se não fosse esse pedaço ali Mais crítico É uma coisa simples Mais simples Vamos ver como é que a prefeitura Vai conseguir arrumar ali Porque eles estão mais focados Linha Brasil Pessoal do Vale do Caí Pirajá Pessoal do Pirajá Baixa Pirajá Alta Eles estão arrumando por ali Porque Que é onde tem acesso A saída da cidade Pelo interior Porque a BR-116 Esquece Tão cedo Não vai ser arrumada Vai ter que arrumar Primeiro os interiores E o pior O pior Que quebrou Em Galópolis Uma vilazinha Município de Caxias do Sul Que é Perto de Caxias do Sul E quebrou lá também Parece que foi mais difícil Para poder passar para lá Então Para Caxias do Sul Está intransitável Difícil o acesso Pois é Chegando aqui na Nossa casa No nosso rancho aqui Enquanto o senhor Ali de 70 anos Ele falou que nunca tinha visto Uma coisa dessa Até os pessoal Mais antigos Estão muito surpresos Né Como é que está as coisas Por aqui Olha lá o rio lá embaixo O rio caiu lá embaixo Deu uma baixada Mas ainda está muito alto É o Vale Real Diz que está Se normalizando as coisas Estamos chegando em casa já Para a surpresa do pessoal É isso aí gurizada Forte abraço para vocês Tudo tranquilo É tudo na paz Vamos ver o que vai acontecer Nesses dias aí Conseguimos chegar em casa Graças a Deus Não se esquece De deixar o like Quem puder fazer a doação Para o Rio Grande do Sul A gente agradece de coração Até a próxima Se Deus quiser Valeu gurizada Fui Fica com Deus E até Deus abençoe